E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre mais um aumento que eu tive no limite do cartão de crédito da Nubank. Então vamos para a próxima tela. Então, eu recebi no dia 23 de setembro deste ano de 2021, mais um aumento do limite de crédito. Isso assim, em menos de dois meses, tanto é que no último vídeo vocês podem ver, acho que eu tive esse aumento foi no comecinho de agosto, né? E assim, em menos de dois meses já tive um novo aumento, né? Então, eu estava com oito mil alguma coisa e pulou agora para onze mil setecentos e cinquenta. Então, eu tive um aumento de dois mil reais e quatrocentos... não, dois mil e quatrocentos reais, né? De aumento de limite, né? Então, veio assim nesse e-mail. E na próxima tela, veio também essa notificação, né? Via o aplicativo do Nubank, né? Então, aí aparece, né? Que a partir de agora, o limite pré-aprovado é de onze mil setecentos e cinquenta. E olha aqui, eu não fiz nenhuma... eu não pedi assim nenhuma... Eu não fiz a solicitação, né? De novo aumento, mas veio assim... Pelo Nubank, né? Então, o que eu achei assim bem positivo, né? Tanto é que é bem difícil eles fazerem isso, né? E ainda mais em pouco tempo, né? Então, isso eu achei bem legal. E para você checar o seu limite, o que você faz? Você vai aqui na próxima tela, você vai entrar no seu aplicativo, clica na opção cartão de crédito, né? Então, clicando na opção cartão de crédito, você vai na próxima parte que é ajustar limite, tá? Aí você vai falar, ó, mas a fatura está parecendo fecha no dia seis de setembro. Sim, é porque eu usei a tela antiga, né? Que eu tinha usado assim no último vídeo, né? Mas apenas coloquei alguns slides para atualizar, né? E aqui é a tela atualizada, né? Em que o limite subiu para onze mil setecentos e cinquenta. Aí você pode mover a gota, né? Para a direita ou para a esquerda e colocar o limite de acordo com as suas necessidades. Que geralmente, assim, quando eu não tenho, assim, muito o que gastar, eu coloco, assim, entre mil e quinhentos a dois mil reais. Isso mais por questão de segurança, né? Pois vocês sabem que ultimamente a gente está tendo vários assaltos, né? Vários roubos, sequestros, né? No caso do PIX, essas coisas, né? Então, vai que os caras demandam também para tentar usar, né? O seu cartão de crédito. Então, eu acho que também, às vezes, é bom você reduzir esse limite. Tanto é que se você for sequestrado também, isso não vai adiantar muito, né? Pois o cara vai desbloquear o seu celular, né? Então, mas caso você tenha apenas o celular roubado, assim, furtado, Você, pelo menos você, ou a carteira furtada, você consegue, pelo menos, evitar essa dor de cabeça, né? Aí, se você quiser pedir mais aumento, se você clicar lá embaixo, Que eu deixo aqui em vermelho, que é clicar em pedir aumento, Aí você coloca os motivos, se é motivo de viagem, motivo de outras coisas, compras... Aí você coloca o motivo, mas geralmente, ó, vou falar que eu tentei umas duas, três vezes e... Eu sempre fui negado, então, esse de pedir aumento, eu acredito que não dá muito certo, né? No meu caso, assim, quando eu pedia, nunca fui aprovado, né? Mas eu acho que é isso, era mais pra comentar, né? Sobre essa novidade que eu tive, assim, em menos de dois meses eu tive um novo aumento, Então, isso eu achei, assim, bem positivo, tá? Então, acho que é isso, espero que vocês gostem do vídeo, dessas informações, Deixe seu like, comente e compartilhe, e se inscreva no canal. Valeu!